Só Deus segura! Sou carinhoso e muito gostoso Mas quando eu me apaixono Eu fico maluco Eu quero ver Pacajus dançar Da dança do chucu-chucu Fico maluco pra fazer o chucu-chucu Depois do tchê-tchê-tchê Chegou o chucu-chucu Fico maluco pra fazer o chucu-chucu Depois do tchê-tchê-tchê Todo mundo fala que eu sou namorador Moleca, o peixe eu quero levar pra cama Dizem que eu não presto, mas isso é só a fama Mas a mulherada não me deixa em paz Sou carinhoso e muito gostoso Mas quando eu me apaixono Eu fico maluco Eu fico muito doido, pra quê? É pra fazer o chucu-chucu Fico maluco pra fazer o chucu-chucu Depois do tchê-tchê-tchê Chegou o chucu-chucu Fico maluco pra fazer o chucu-chucu Depois do tchê-tchê-tchê sacou tudo Sacode, sacode, sacode Quem tá apaixonado a gritar Aaaaaaah Oh